Beleza pura pessoal, hoje dia 10 de dezembro de 2014, nossa está passando rápido aqui, certo? Então, às vezes eu fico várias horas sem gravar de aula porque tem muitos e-mails para responder e a gente vive também, né? Tem outras coisas para fazer, então vamos dar continuidade. Eu até ia encerrar a questão do random aqui, mas resolvi mostrar mais algumas coisas para vocês que podem ser interessantes. Por exemplo, eu poderia, já que a gente está trabalhando aqui com escolhas, com random, eu poderia juntar isso aqui, pessoal, com o string, certo? Deixa eu até fazer o seguinte, deixa eu salvar esse aqui como, botar aqui 51 aqui, random com string, certo? Então, esse aqui a gente vai estar misturando o random com a string. Então, deixa eu apagar esse cara aqui tudo. Então, nós deveríamos importar aqui também o string, ok? Olha só, import string. A gente pode estar juntando, por exemplo, para escolher não só números como o alfabeto, para escolher, então, uma letra do meu alfabeto, tá certo? Então, escolher uma letra. Como que nós faríamos isso? A gente daria, podemos ir direto ao ponto print, aí daríamos aqui o random, certo? Random ponto escolha, aí tem aqui um outro método, uma outra função chamada choice aqui, e aqui nós daríamos justamente, então, esse módulo que nós importamos, que é o módulo string aqui, ponto, da minha tabela ASCII, certo? Aí, tu pode vir aqui, quando tem aqui, ó, ASCII, lowercase, uppercase, por exemplo, eu quero ver, fazer uma escolha de uma letra minúscula, certo? Poderia fazer isso aqui, ó, se você fosse imprimir isso aqui, opa, opa, inválida, síntese inválida, vamos só fechar ele aqui, ok? Vamos executar ele aqui, certo? E aí nós temos aqui, ó, veja que ele escolheu aleatoriamente aqui a letra R, isto em minúsculo, aqui, escolheu aleatoriamente a letra V, certo? Essa aula ficou bem curtinha, apenas para a gente complementar aqui a questão do random com string, tá bom? Um abraço, até mais e tchau!